O transtorno de déficit de atenção dificulta o processo de aprendizagem de muitas crianças. Para facilitar a vida destes alunos, é importante que o diagnóstico seja feito desde os primeiros anos de vida escolar. TDAH. A sigla é cada vez mais conhecida pela população, pois o problema afeta a vida de muitas crianças e adolescentes. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade compromete o desempenho escolar. Professora do quinto ano, Cleia diz como lida com a suspeita de que um aluno tenha o transtorno. Chamamos a família, a gente procura aproximar essa dificuldade que a gente está vendo, ver como é que a criança é em casa e começa a observar, observa o dia a dia dela e começa a pedir para que a família também nos dê um suporte, acompanhando. Normalmente, essa família já sabe quando a criança entra na educação infantil, porque não é algo que apareça de uma hora para outra. Muitas vezes, o professor sofre pressão em sala de aula para lidar com o problema sem comprometimento da escola, da família ou mesmo sem tratamento médico adequado. Além disso, o uso indiscriminado de medicamento para o transtorno piora a situação. É o que esse especialista chama de medicalização escolar. Se essa criança tiver um tratamento adequado, uma parte do problema tende a se resolver. E a outra parte é o professor poder se instrumentalizar em abordagens simples que possam acolher melhor esse aluno com déficit de atenção e hiperatividade. Quando tiver esse aluno sentado próximo a ele, longe de janelas, próximo de alunos que não tenham características de maior hiperatividade ou de maior desatenção, assim como poder tornar a aula pedagogicamente mais ativa e mais interessante. Três restaurantes universitários da URGS fecham para Vistoria em Porto Alegre. A decisão foi tomada esta tarde, depois que uma explosão na caldeira do campus do Vale deixou quatro pessoas feridas na manhã de hoje. Além do Vale, os restaurantes das unidades Centro e da Saúde vão passar por testes. Um engenheiro da empresa fabricante dos caldeirões deve avaliar o que pode ter acontecido e se há novos riscos. A URGS informou que os equipamentos estão na garantia. E reaberta esta manhã a farmácia homeopática da capital, que funciona no Centro de Saúde Modelo. Os medicamentos são distribuídos depois de uma consulta com um médico especialista da Prefeitura. A farmácia homeopática de Porto Alegre é a mais antiga do Estado e a única a atender pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Reabrir o local representa um reforço nos tratamentos médicos alternativos. A homeopatia é uma especialidade reconhecida pelo Conselho de Medicina, mas é um grupo menor de pessoas que preferem utilizá-lo. Mas essas pessoas precisam ter a garantia deste atendimento. Hoje a farmácia é responsável por toda a distribuição de medicamentos homeopáticos da Rede Pública de Saúde de Porto Alegre. Aqui são estocados mais de 1.500 remédios e até antes do fechamento da unidade eram registrados até 300 atendimentos por mês. O atendimento vai se manter exatamente como era, né? Só vamos ter uma diferença de horário, que agora vamos abrir a partir das 8 horas, mas vamos abrir das 8 às 13 horas e segue o atendimento normal. O município pretende ampliar o atendimento oferecido hoje unicamente pelo Centro de Saúde Modelo. Vagas para farmacêuticos homeopatas já devem estar previstas nos próximos concursos. Porto Alegre provavelmente vai fazer, dentro dos próximos concursos, vai colocar a especialidade de homeopatia, para que a gente possa, nos outros centros de especialidades, também ter a opção da especialidade da homeopatia. E essa farmácia pode servir para produzir os medicamentos que os homeopatas utilizam. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da fabricação, distribuição e venda do medicamento Reumatex, fabricado por empresa desconhecida. A Anvisa também determinou a apreensão e inutilização dos produtos que já estão no mercado. O remédio era comercializado irregularmente sem registro e com o CNPJ de uma empresa que não é a fabricante. Depois do intervalo, você vai ver como os piquetes do acampamento Farroupilha da capital estão se adaptando às normas de segurança contra incêndio. E assista também. Acesa oficialmente em Porto Alegre, a pira com fogo simbólico da Semana da Pátria. Acesa oficialmente em Porto Alegre, a pira com fogo simbólico da Pátria.